Sempre, enquanto isso não for abaixo. Quebrou o Master? Quebrou o Master? Quebrou o Master? Vamos começar a chegar. Vamos lá. 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 Ataque em uma urna. 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 Ame em uma urna. Ame em uma urna. Ame em uma urna. Ame em uma urna. Aqui é Sparco. Eu estou indo para o outro lado. Sorry. Ela está quase estacazando. Vamos. Bora. Vamos lá. Carrega. Boa. Sai, vai. Eu preciso ameaçar-nos. Está a sarves ao lado. Está a pressionar assim. Tudo à pressionar. O que é que saiu? Eu quero ver suas moedas. O que? O que?